Vamos lá, Vasco contra Fluminense, quem é maior, melhor de três argumentos, beleza? Pra começar, vamos começar que o Vasco tem uma Libertadores e o Fluminense não, então é 1x0 pro Vasco, certo? Concorda? Beleza. Agora, temos um outro argumento aqui, que é o número de rebaixamentos. O Vasco tem 4 e o Fluminense acho que tem 2 ou 3, enfim, tem menos. Então é ponto pro Fluminense, né? Nessa ordem de grandeza o rebaixamento impacta. 1x1. Vamos falar de estádio? O Vasco tem São Januário, que é o estádio próprio, e o Fluminense não tem, divide o Maracanã com o Flamengo. Então é 2x1 pro Vasco, 2x1 pro Vasco. Estadual, o Fluminense tem mais Campeonato Carioca do que o Vasco. Eu não vou trazer aqui Brasileiro e Copa do Brasil porque é empatado, mas o Fluminense tem mais Carioca, então é 2x2. E pra finalizar, qual é a questão aqui? Número de confrontos diretos. O Vasco tem 120 vitórias, há 109 vitórias do Fluminense, então é ponto pro Vasco, 3x2. O Vasco é maior que o Fluminense, na minha opinião. Deixa nos comentários se concorda ou não. Segue a gente, tamo junto.